Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 21 de novembro, e a segunda vai ser abençoada. O Senhor é por nós. Ele nos dá a suficiência. Eu temos o nosso devocional, do Peregrino Romual ao Céu de hoje, o constante lançar redes. Lançar redes é uma constante na vida dos pescadores e em nossa vida espiritual também. Mas lançar redes quando se está cansado, estressado, desanimado, é um grande desafio. Lemos este que um dia Jesus propôs a Pedro. Este desafio. Lemos. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, ou seja, Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe, Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 5. Pedro, após Jesus usar seu barco para falar com a multidão, tem uma surpresa. Jesus manda que ele novamente volte ao lago, na parte onde era mais fundo, e novamente lançasse as redes. Pedro estranha essa ordem, afinal, Pedro era um pescador experiente, e havia toda noite tentado pescar, mas sem sucesso. Agora, chega Jesus mandando ele novamente lançar as redes. Pedro revela que a noite havia sido um fracasso na pescaria, mas sob a palavra de Jesus, ele iria lançar novamente as redes. Assim, Pedro foi, e um grande milagre aconteceu, vejamos. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 6. O milagre foi grandioso. Apanharam tantos peixes que as redes não estavam dando conta. Precisaram chamar pescadores de outro barco para que fossem ajudá-los. Os barcos ficaram cheios, quase indo a pique de tanto peixe. Veja Lucas, capítulo 5, verso 7. Valeu a pena, Pedro, ter dado ouvidos às palavras de Jesus e lançar novamente as redes. Assim, nós também temos a ordem de Jesus para continuarmos lançando as redes. Mesmo cansados, chateados, desanimados, por tantas pescarias infrutíferas. Jesus nos ensina a seguir lançando as redes com fé. Fé pequena, como um grão de mostarda, é capaz de profetizar grandes coisas. Jesus está dizendo para nós hoje, não pare de lançar as redes, não pare de profetizar. Não importa quanto tempo as redes voltam vazias, o que importa é que Jesus nos diz para seguir lançando as redes. O dia chegará em que elas vão se encher tanto, que muitas pessoas irão se juntar a você para desfrutar da vitória de Jesus em tua vida. Confie e siga louvando ao Senhor. Ao Senhor Deus, meditando em sua palavra, orando, vá à igreja e siga com fé. Mais triste que voltar com as redes vazias é não querer tentar novamente. Jesus não desistiu de jogar as redes para nos trazer a Ele. Agora Ele nos ensina a sermos perseverantes como Ele é, para que aprendamos a dar valor às vitórias alcançadas. Glória a Deus! Vamos jogar as redes mais uma vez? Vamos orar. Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e ensinado pelo Espírito Santo eu oro. Obrigado, Senhor Jesus, por nos mandar lançar as redes, profetizando bênçãos em nossa vida. Jesus querido, que o teu poder e amor a cada dia se manifestem em nossa vida. Que não deixemos de olhar para ti. Enquanto estivermos olhando para ti, estaremos lançando as redes e pescando conquistas grandiosas. Glória a Deus! Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu orei. Amém. Olha, que palavra linda, que palavra tocante, né? Que o Senhor me permitiu estar escrevendo aqui no livro Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Lembrando que o nosso livro também está sendo vendido pela Amazon agora, né? Mas eu achei tão interessante essa palavra. Jesus não desistiu de jogar as redes para nos trazer a Ele, na verdade. Quantas vezes Jesus não jogou as suas redes de amor e graça para nos trazer a Ele. Então Ele nos ensina, sim, também a sermos perseverantes como Ele é. Para que a gente aprenda a dar valor às vitórias alcançadas. Não importa se você está desanimado, triste, o Senhor nos manda continuar lançando as redes. Continue, pode ter certeza. Elas vão vir com grande quantidade de bênçãos, em nome de Jesus. O Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. Tenha uma segunda-feira abençoada. Lance as redes em mais esta segunda, no Mar da Fé, em nome de Jesus. Jesus está contigo, Ele te ama. Não desista. E a noite é a reflexão da noite. Até lá. Paz.